GOOOOOOOL da Ponte, numa cobrança de João Paulo, o melhor, quem bateu foi o zagueiro central, William Magrão. Ó o Corinthians, Lietson, Pronjá, Emerson, Fábio Santos, batendo pro gol, mas ele deu a falta. Mandou seguir, mandou seguir, é que ele esticou o braço em direção ao lance. Pro Cicinho, boa tabela, se devolver pro Roger, meio caminho andado, deixou passar, bateu pro gol, errou. Juntamente com o lateral, João Paulo, João Paulo Caio, Caio Roger, bateu pro gol, GOOOOOOOL! O Roger pegando de primeira, botando no canto esquerdo, faz o segundo gol pra equipe da Ponte. Corta bem de cabeça a Ferrão, de primeira passa entre as pernas do Ferrão, quando o Ralf bateu de fora. Boa descida do Magrão, boa bola enfiada, olha o tiro perigoso, defendeu, largou o Magrão, bateu na rede pelo lado de fora. Bola fora da grandeira, foi de Nilson, Emerson virou pro gol, bem colocado, lá está o Bruno, faz a defesa pra equipe Ponte-Bretana. Mas de qualquer maneira já chutou com 4 minutos. Olha o chute pro gol, Júlio César pegou. E aí não tem, não é porque tá ganhando 2x0, porque a... Olha a bola do Alex pro Emerson, na boca do gol, passou! Passou pelo Liedson, que não chegou a tocar na bola. E a bola foi pra fora, o Willian também tava no lance. Tiro de meta pra equipe da Ponte. Alex, Willian, recolheu com a perna esquerda, chutou uma bela bola, quase entrou, Willian! A Ponte vai mudar, olha o contra-ataque da Ponte pro Cicinho na quase da corrida. Aí não ganha, não é porque o Ralf é monstro. É porque o Ralf é bom demais. Ô jogador bom. Tá caído o Cajá. Cajá tá caído. Mas o time do Corinthians vem de Edson. E não parou o jogo, não é, Emerson? Chegou, vai bater, Paulinho entregou, uma bola pro Willian, bateu. Gol! William! Faz o torcedor vibrar de forma maravilhosa no Pacanú. Olhou pro canto direito, chutou, rasante, rasteiro, fazendo gol. Um para o Corinthians, na marca do 29, dois para a Ponte. William! Que entrou, trazendo alegria pro torcedor alvinegro, Neto. William! William! Boa tabela, o mais efetivo avante. Que tabela, que tabela, tá impedido, hein? Não deu bandeira, cabeçou pra fora! Na minha opinião, quem bateu, qual? Olha aí, Alessandro. Olha a Ponte, olha o gol, olha o gol! Gol! Rodrigo Pimpão! A bola entrou, um palmo! Terceiro gol da Ponte aos 44 do segundo tempo. Foi pra bola dominada junto com o goleiro. Bateu pro gol, ela entrou, um palmo. Entrou. Pode fazer os dois gols. Olha o Alex, bateu na trave e gol! Alex faz o segundo pra equipe do Corinthians. A bola desviou. Desviou na zaga da Ponte. Entrou no campo direito do goleiro. Desviou na perna do Ferrão. Bruno foi com tudo, ela bateu no pau e entrou. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.